Oi, hoje eu vou te apresentar pra um adubo e um melhorador de terra que é essencial pra todo mundo que gosta de plantas, o humus de minhoca. Quando você olha lá na loja e se depara com uma embalagem de humus dizendo assim, excelente adubo para plantas, deve fazer aquela cara, hum, que coisa, né? Me ajuda aí, Gaspar. Mas calma, eu tô aqui hoje exatamente pra resolver esse mistério pra vocês e pra vocês descobrirem se não é lá grandes coisas, se é bom, se não é, e como fazer pra usar, como é que ele funciona e também falar sobre alguns probleminhas que podem acontecer no meio do caminho. E eu ressalto, essa questão do humus de minhoca é conhecimento básico, conhecimento essencial pra quem gosta de cuidar de plantas. O que que é o humus de minhoca final? Olha, deixa eu pegar umas folhas aqui de poda. Dentro dessas folhas, restos vegetais, aqui dentro dessas coisas tem nutrientes, tem uma série de nutrientes aqui dentro, aliás, são praticamente todos os nutrientes que as plantas precisam. Só que deu um probleminha, quando você coloca essas folhas direto lá no solo, então restos de verduras, legumes, o que que acontece? Como é que a planta tira os nutrientes que estão aqui dentro e puxa com as raízes dela. Vocês lembram que a raiz não tem boca, não? Não tem sistema digestivo? Como é que ela faz isso, então? Alguém tem que meio que mastigar, cortar essas folhas, quebrar elas e dar uma digerida antes, porque aí sim a planta consegue usar. Agora, quem que faz isso? Eu tenho aqui uma minhoca californiana, olha. Essa minhoca, ela é uma das minhocas que faz essa pré-mastigação, pré-digestão dos materiais. Ela parece não ter boca, não ter... não ter boca e não ter final, mas ela tem sim, ela tem cabeça. Ela tem um dos lados da entrada, que ela come, ela engole as coisas, e o outro lado é a saída para onde sai o cocô dela. Então, as minhocas lá, quando tem bastante umidade, tem outros materiais juntos, elas abrem lá o bocão delas, engolem aquele material, dão uma semidigerida e aí soltam do outro lado lá. Então, as minhocas, para que elas fazem isso? É para elas se alimentarem. Então, parte dos nutrientes nutrientes, ela usa para crescer e para formar o corpo delas, e parte dos nutrientes, boa parte delas, elas soltam um material semidigerido lá, que se chama húmus, porque ele é rico em materiais úmicos. E substâncias úmicas são tipo o suprassumo do solo, é a parte das partes mais nobres que tem, das melhores para as plantas aproveitarem. É, o cocô das minhocas é incrível, é excelente. Isso aqui não tem nada pronto para a planta usar e para ela conseguir absorver. Já um húmus de minhoca, que nem esse daqui, ele sim tem coisas prontas para ela, para a planta absorver. Quando você coloca água aqui, ela consegue dissolver algumas coisas e é um material semidigerido, muito bom mesmo para as raízes conseguirem utilizar. Mas é claro que essas folhas aqui também, elas podem sofrer ação de decomposição de micro-organismos e depois, depois de muito chão, aí sim elas estão prontas também para a planta puxar. Ah, e se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de dar um joinha e também de clicar no botãozinho de se inscrever para se inscrever no canal Cultivando e também aproveita, clica no sininho ao lado para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer. E também compartilha esse vídeo com seus amigos, amigas e familiares, todo mundo que precisa saber como cuidar das plantas que você tem dentro de casa. O que as minhocas fizeram é pegar esse material aqui, dar uma estabilizada, trabalhando junto com os micro-organismos, então bactérias, fungos estão lá e outros insetos também, eles vão atuando para conseguir formar um húmus, que é um material mais estabilizado, que nem esse daqui. E quanto mais eles estudam o húmus de minhoca na agricultura, mais eles têm descoberto novos benefícios que ele traz para o solo. Então ele melhora bastante a terra para a planta conseguir crescer bonita e saudável. Mas afinal, o que o húmus de minhoca faz para as plantas? Vamos falar sobre os benefícios que já foram descobertos que o húmus tem. Em primeiro lugar, eles têm os macronutrientes, então eles têm o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Mas existe um grande atrativo que são os micronutrientes, que geralmente os adubos minerais que a gente fornece, que nem os NPKs e outras coisas, ureia agrícola, eles acabam não fornecendo. Então, eles são os outros nutrientes que a planta precisa em menor quantidade, em quantidades pequenininhas, mas eles são essenciais para a planta conseguir sobreviver e crescer bonita mesmo. Eu expliquei a diferença entre macronutrientes em um outro vídeo que você pode ver aí no card. Uma outra coisa é que quando você aplica adubos químicos, minerais, eles soltam os nutrientes quase tudo de uma vez, bem rápido. E já o humus de minhoca vai soltando de uma forma um pouquinho mais lenta, mais gradual, ele vai liberando aos poucos. Isso é bom porque evita que a planta queime por causa de um excesso momentâneo de nutrientes. E com o adubo mineral essa história já é um pouquinho diferente, mais fácil você errar. O humus de minhoca também adiciona matéria orgânica, você mistura lá na terra, lá da sua horta, do seu vaso e consegue melhorar a quantidade de matéria orgânica, deixando a terra mais fofinha, mais aerada e aí essa planta consegue desenvolver as raízes de uma forma mais vigorosa. Seja por que motivo for, as pesquisas doenças mais recentes têm mostrado que usar o humus na terra tem melhorado e tem reduzido a quantidade de doenças que aparecem nas plantas, doenças e pragas, que nem nematóides, por exemplo. Não se sabe ainda se é um efeito do humus diretamente ou então se é um efeito dos microrganismos que estão lá junto com eles. Mas que existe um benefício, sim, eles já perceberam. Mas lembrando, ele reduz o aparecimento dessas doenças e pragas, não elimina completamente, não. Bom, agora que eu falei sobre os benefícios de forma isolada, vamos lá para o resultado mesmo, o que dá de resultado? Olha, as pesquisas mais recentes de várias universidades muito conceituadas no mundo, que nem as universidades de Ohio, de UC Davis, a Cornell dos Estados Unidos e de uma universidade australiana, eles encontraram em pesquisas de que utilizando de determinada maneira o humus de minhoca nas terras agrícolas, eles conseguiram aumentar a produção por área até de cinquenta e sete por cento até duzentos por cento a mais do que numa produção sem esse humus. Além desse aumento de produção de volume por área, eles conseguiram também uma melhoria de aspectos da planta. Então, por exemplo, o sabor estava melhor dessas hortaliças, a aparência também estava melhor. Então, os resultados foram incríveis. Mas não é nenhum milagre, não. Então, só que existem benefícios e usar o humus de minhoca é bom, isso é sim. Inclusive, aqui em casa eu uso em várias plantas que tem aqui, eu coloco um pouco do humus de minhoca, tanto na preparação do vaso quanto depois cobrindo um pouquinho ou então lá na horta, mesmo lá fora, é um uso bem comum. Então, vamos lá para como usar, porque afinal é a parte que muita gente está esperando aí, né? Então, vamos lá. Existem várias formas diferentes de se usar o humus de minhoca. Não é que os que eu vou mostrar aqui são os perfeitos e os outros estão errados, não. Mas essa forma que eu vou usar é para vocês poderem aplicar de uma forma aí que vá funcionar também. Vamos começar aprendendo a usar em vasos. Como é que a gente usa para uma planta em vasos? Para a gente preparar o substrato, a gente vai preparar a terra que a gente vai colocar aqui no vaso, a gente vai misturar uma parte de humus, ou seja, tipo um copo de humus, para três copos de terra vegetal ou então de substrato para vasos. E aí você vai conseguir uma proporção de mais ou menos 25%. Se você quiser usar um pouquinho menos ou até aumentar a quantidade de terra vegetal ou de substrato, pode até fazer usar um pouquinho menos de humus. O que eu não recomendo é você sair enchendo de humus e colocar mais do que essa proporção, porque existe um problema se você usa. Eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para frente do vídeo. Não é tão bom assim você usar em excesso. Em vasos médios já plantados, aí você também pode aplicar o humus. Então se você tem um vaso que já está lá grande na sua sala e você não consegue replantar, lá você pode aplicar também. Só que aí você vai aplicar uma camadinha de humus na superfície e vai no máximo um centímetro, até porque senão vai começar a vasoar a terra do vaso. E aí se você quiser você dá uma mexidinha para dar uma misturada junto com a terra. E você deve regar bem em seguida para dar uma sentada nesse material todo. Esse processo você pode repetir em até a cada três meses, mais ou menos, sem problemas. Ou então você pode aplicar, por exemplo, uma colherzinha de sopa rasa, tá? Por vaso, um vasinho médio aqui pequeno. E aí você aplica mais ou menos uma vez por mês. Você aplica em volta, dá uma revolvidinha lá e rega bem em seguida. Você também pode fazer dessa forma. Mas um cuidado que você tem que tomar com as orquídeas é porque a presença de humus acelera um pouco a decomposição do substrato, porque tem muito micro-organismo e tal. E acaba decompondo um pouquinho mais rápido e aí faz com que você trocar de vaso com uma frequência um pouco maior. Às vezes você quer isso, às vezes você não quer. Já em hortas e canteiros plantados lá no chão, você já pode usar um pouquinho mais. Então você pode usar até um quilo, mais ou menos, por metro quadrado e misturar bem lá na terra antes do plantio. E depois de plantar, você também pode usar a cada uns 30 dias, mais ou menos, aplicando lá uma camada bem espalhada em volta da planta. Mais ou menos até meio quilo, mais ou menos, por metro quadrado. Em gramados, você também pode aplicar. Também é um pouquinho menor a dose. Você vai usar mais ou menos uns 200 gramas por metro quadrado de grama. Espalhar bem em cima, assim, para deixar bem homogêneo. E depois regar bem em seguida. Em árvores frutíferas, também você pode fazer isso. Você espalha uma camada. Pode ser até uma camada um pouco mais grossa, de até uns 5 centímetros. Mas você pode usar um pouco menos também. E tentar incorporar um pouquinho na terra, em volta, para que chegue até as raízes. E aí depois também rega bem em seguida. Você pode repetir esse processo mais ou menos a cada uns 3 meses. E existe também uma outra alternativa, que é a cauda de húmus. Mas, como esse vídeo já está ficando extenso, eu vou deixar para um outro vídeo, se vocês quiserem ouvir falar delas. Aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre a cauda de húmus, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber. Agora, existe uma questão que pode ser o problema ou não. Mas você precisa saber. É tudo igual aos húmus que eu compro? Não. Eles variam e variam bastante. Até porque tudo vai depender do material que foi usado de origem. Se você fizer um húmus só com folhas, por exemplo. A composição vai ser bem diferente de um húmus que foi feito através de esterco. Ou quase puro. Ou então esterco misturado com folhas. A qualidade de nutrientes que vão existir dentro desse húmus, vão ser bem diferentes. E é importante você testar um pouquinho diferentes marcas. E aí decidir qual é melhor para você usar. Um outro problema que isso é importantíssimo de você entender é que o húmus é bom. Mas assim como qualquer coisa boa, se você usa em excesso, fica ruim. Então, o que acontece se você usar em excesso? Se você aumentar a dosagem, fica aumentando. Passa de 25%, vai 50%, 75%, 100%. Ou então usa um húmus simplesmente puro dentro de um vaso. A sua planta não vai se desenvolver bem. Mas por incrível que pareça, ele não queima a planta. Não chega a matar. Mas ele dá uma travada. E dá uma travada forte no crescimento da sua planta. Que nem você pode observar no teste que eu fiz. Aumentando as doses aí, que você vê que passando do ponto, o húmus só atrapalha. Ele não ajuda não. Portanto, considere as recomendações que eu dei aqui de doses para você aplicar de húmus como limites máximos e não como mínimo. Ah, Gaspar, eu posso usar o húmus como único adubo? Eu só uso o húmus? Em geral, eu não recomendo. Apesar de ele ser um ótimo melhorador de terra. Ele melhora muito mesmo. Ele deixa a terra muito mais saudável. Só que ele não consegue entregar todos os nutrientes que a planta precisa geralmente na velocidade que ela precisa absorver. Então, o ideal é você usar junto com outros adubos. Que sejam adubos orgânicos também. Outros adubos orgânicos. Ou com adubos minerais ou químicos também. A associação tem de ser a de melhor resultado. Portanto, o húmus de minhoca é um melhorador de terra excelente. Muito bom mesmo. E que se você ainda não testou, não começou a usar, eu acho que é hora de você pelo menos testar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima!